Os relatórios deixaram Neemias muito triste, devastado, e o levaram à oração e ao planejamento. Neemias faz uma linda oração a Deus. Esta oração possui três partes ou sessões muito claras. Adoração, confissão e solicitação. Na adoração, Neemias exalta a grandeza e o poder de Deus. Na confissão, Neemias reconhece os pecados cometidos como povo e pede perdão por tudo de errado que fizeram. Na solicitação, Neemias pede que Deus seja sensível e que atenda à oração feita. Como é que você tem orado a Deus? A sua oração tem sido algo apressado, superficial? Tome a oração de Neemias como modelo. Exalte a Deus, peça perdão e entregue a Ele suas necessidades. Mais uma coisa para a nossa reflexão a partir da leitura de hoje. Independentemente do cargo ou função que você tem onde trabalha, saiba disto. Quando Deus move você, Ele tem um propósito e uma maneira de trabalhar através de você. Confie nele e siga em frente com fé. Grandes desafios requerem pessoas valentes. Você pode ser uma dessas pessoas. Grandes desafios requerem pessoas valentes. Grandes desafios. Grandes desafios. Grandes desafios. Grandes desafios. Grandes desafios.